As palmas, igreja! Ninguém pode parar a igreja do Senhor Impressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de fé Olha aqui pra quem tá do seu lado e diga Nós estamos de fé Perseguidos, mas não abandonados Abastidos, mas não destruídos Não, não! Estamos de fé Você tem de fé, igreja! Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move, igreja! O que nos move É o que? É o que nós temos Nação Santa! Nação Santa! Nós somos a igreja Vivemos por fé Estamos de fé Estamos de fé Perseguidos, mas não abandonados Abastidos, mas não destruídos Não, não! Estamos de fé Não caminhamos Toda a igreja com a gente Vamos lá! Pelo que vemos E o que nos move O que nos move É o que nós temos É o que nós temos Nação Santa! Nós somos a igreja Nós somos a igreja Vivemos por fé Estamos de fé Escute uma coisa, igreja A perseguição não parou A igreja Canta! O povo de Deus não parou Tá bonito demais! Não, nem a pandemia parou A igreja O inferno não pode Vamos avançar, não vamos Ninguém pode parar A igreja do Senhor Não, 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 não A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor Não, 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 não O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos Parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Só vocês comigo assim Mão pra cima Caminhamos Pelo que É o que? É o que? Vamos lá, todo mundo! Nação santa Nós somos a igreja Vivemos por fé Estamos de fé Vamos lá, Joel! Vamos adorar o Deus Ao som desses tambores Ao som dessa bateria A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor Não, 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 não O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos Parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A igreja do Senhor Aleluia! Se é pro Senhor, pode ser mais alto, igreja! Aleluia! Queridos, faz o seguinte.